Oi, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula de pintura country? Então, recapitulando como é que eu fiz até chegar nessa etapa. Eu vou utilizar aquele mesmo estêncil da aula anterior, esse daqui, pra arriscar o rostinho que nós vamos trabalhar hoje. Processo simples, tá? Vou riscar com o lápis e preencher de branco utilizando um pituato, tamanho 6. É um fundo pleno, porque o nosso pinguinzinho tem o rosto branquinho. Feito isso, eu venho com o boleador, o desenho no papel vegetal e transfiro aqui pra peça. Então, agora, a gente precisa fazer a sombra úmida de volume. Então, pra isso, nós vamos utilizar a primeira cor, que é um cinza médio, no rostinho. Pra isso, eu vou utilizar o angular, o angular de tamanho 16, o MOP, pra me auxiliar. Precisamos hidratar o angular. Tira o excesso no pano úmido. Carrega de tinta. Trabalha bem aqui no azulejo. Até a tinta entrar dentro da cerda do pincel. Vamos fazer essa parte todinha do rosto, dando o volume. Eu vou começar de baixo pra cima. Sombra larga e em degradê. Paro aqui. O MOP, só pra me ajudar a suavizar a minha sombra. Vou virar a peça a meu favor, fazer daqui pra cá ou daqui pra cá, tanto faz. Molho a ponta do pincel, trabalho mais uma vez lá no azulejo, pra que a carga de tinta seja igual dos dois lados. Tô começando de cima pra baixo, tanto faz, tá, gente? E vou amenizar. Então, com isso, o rostinho já não ficou tão branco, né? A gente já consegue dar esse volume. Não tem problema se atravessou um pouquinho o risco, tá? Porque nós vamos preencher. Então, enquanto vai secando, pra agilizar, eu vou utilizar um pincel chato. Esse aqui, tamanho 6, tá? Adequado pra essa área. E vou preencher de preto. Vou hidratar o pincel. Não trabalhe com o pincel a seco, tá? Sempre bom hidratar. Vou pegar um pouco da tinta aqui, trago pra cá e vou hidratar essa tinta e vou fazer esse fundo pleno aos pouquinhos até ele ficar bem fechado. Porque assim, você fazendo camadas finas, você não deixa seu trabalho marcado, tá? Vou começar pela área maior. Eu nunca começo diretamente descarregando a tinta no risco. Eu sempre coloco um pouco antes. Eu descarrego um pouco antes e depois eu vou trazendo a tinta até a borda. A primeira demão vai ficar manchada mesmo, tá? É normal. Mas é aquilo que eu falei. Faça camadas finas pra que ela não fique com a pincelada marcada. Procure fazer o contorno direitinho. Aí, é só secar e dar mais uma demão, até três, é o suficiente. Então, vou mostrar pra vocês como é que faz esse preenchimento aqui da primeira parte. Aí, depois eu trago ela já com o fundo bem fechadinho. A gente vai sempre girando a peça a nosso favor, tá? Pra que a gente consiga trabalhar melhor. Vai sentindo que a tinta, que o pincel vai parando de deslizar, então é porque tá faltando água. É só hidratar mais um pouquinho o pincel, hidratar um pouquinho a tinta. Aí, você já consegue... Trabalhar melhor na peça. Tá? Então, ele ainda precisa de mais uma demão. Eu vou secar e já volto com ele preenchidinho. Ok? Já tá bem fechadinho aqui a parte preta. Agora, a gente precisa iluminar pra que ele possa aparecer. Então, pra isso, eu vou utilizar um cinza bem clarinho. Pra primeira luz. Tô pegando aqui um pituá, esse aqui de tamanho dois. Vou tirar o excesso. E vou fazer essa luz seca aqui no topo. Bem suave. Pra descarregar pouca tinta. Central. Estou dando batidinhas suaves, formando um esfumado. E vou arrastar um pouquinho pro lado. Então, essa parte maior, ela tem um pouquinho mais de carga de luz. E aqui, a gente arrasta, porque aqui é fina, né? Já fica... Afunila. Então, essa é a primeira luz. Sem chegar nas extremidades, ok? Ok. Ok. Pouca tinta. Não precisa esfregar com força. O próprio pincel, ele já ajuda. Ó. E assim, já apareceu mais. Aí, com o mesmo pincel... Deixa eu tirar bem essa outra cor. Vou pegar um pouquinho do branco. Tá? Tiro o excesso. E eu vou dar uma batidinha central aqui, pra fazer um pontinho de luz. Eu não vou direto com o branco. Eu sempre faço essa mescla de cores. Primeiro, um cinza clarinho. E depois, o pontinho de luz. Que é o foco mesmo, né? Principal. Ó lá. Tá bem mais interessante. Essa parte tá certinho. Agora, aqui por baixo... Aqui da... Do topo da cabeça dele. A gente precisa dar uma queimada nessa cor, né? Então, a gente vai aprofundar... A... A sombra aqui. Pra isso, eu vou utilizar a cor rústico. Tirar bem o excesso de água do pincel. Trabalho bastante aqui no azulejo. Pra que a tinta fique transparente. Porque o menos é mais, tá? Eu vou deixar meu mope a postos. Então, eu vou fazer essa sombra só nessa parte aqui de baixo. Paro aqui, encosto aqui. O mope vai me ajudar a amenizar e empurrar... Essa sombra lá pra baixo. Tirar daqui pra que vocês possam ver. A mesma coisa. Desse lado. E encosto aqui. Tô batendo pra empurrar e amenizar. Só isso aqui. Então, isso faz com que dê essa profundidade... E apareça mais o desenho. Então, agora, nós vamos fazer toda a parte de profundidade dos olhos, da boquinha, do queixo. Na aula anterior, eu utilizei o pincel angular número 12. Lembra que eu falei que tinha que ser o menor? Então, hoje eu vou utilizar esse daqui. Esse aqui é um tamanho... Se eu não me engano, gente, é um quarto. Porque ele é bem pequenininho mesmo. Mesmo processo. Do nacional, é tamanho 4 ou 2. Depende da marca, tá? Vamos lá naquele cinza médio. Tô usando pouca tinta, porque o pincel é pequeno. Mas não pode deixar ele ficar muito puro, tá? Ele tem que ficar em degradê. A consistência da tinta. Vamos fazer aqui na lateral dos olhos. Um golpe menor. Essa outra lateral. Vamos fazer o biquinho. O baixo dele. Vamos fazer o biquinho. Esse pincel é bem mais fácil do que o tamanho 12, tá? Deixa eu afinar um pouquinho mais. E vamos fazer lá no queixinho. E vamos fazer lá no queixinho. Então, é pontinha. Deita a cerda toda do pincel na peça. Ok. Agora, nós vamos pegar o branco e iluminar a parte superior do bico. Pode ser o mesmo pincel. Fazer essa parte, porque aí assim ela aparece mais, né? Nessa região. E aqui abaixo dos olhos também. E aí, é bom repetir umas duas vezes, porque o branco, a tendência, ele fica muito clarinho na primeira passada, tá? Então, é só secar e repetir. E aí, é só secar e repetir. Agora, eu vou fazer também na parte superior do queixo. E aí, é só secar e repetir. E agora, a gente aguarda a secagem pra poder ver se precisa retocar. Bom, vamos aproveitar, então, o branco enquanto ele vai secando aqui. E vamos preencher aqui a região dos olhos. Então, aquele mesmo processo que eu já expliquei na aula anterior, a gente pega um pouco do branco aqui e coloca de lado. Vamos deixar em ponto de creme de leite, porque nós vamos fazer o preenchimento com o filete. Carrega de tinta. E faz o preenchimento nessa primeira parte aqui dos olhos. E faz o preenchimento nessa primeira parte aqui dos olhos. Com o mesmo pincel, nós vamos preencher aqui o biquinho. Vou fazer com a cor papaya. Não, perdão. Esse aqui é o meu cenoura. Um pouquinho mais escuro que o papaya. Então, você solta a tinta no centro aqui do desenho e depois traz pras bordas. Só isso aqui. Com o preto, nós vamos preencher aqui dentro da boca. E com o goiaba, eu vou fazer a linguinha. Vamos fazer o preto primeiro. Mesmo processo, deixa a tinta molinha pra poder fazer o preenchimento. Vamos 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 fazer o preenchimento. Obrigado. E aqui, esse processo, tem que fazer devagarzinho pra preencher bem. E aguardar a secagem natural. Já vou aproveitar e fazer aqui, essa sobrancelha. E eu vou retocar o branco em alguns lugares. Esse aqui é bem rapidinho de fazer. Bem facinho. Aqui, ó. Fazer aqui nessa parte. E já acabou, né? Ele baixou o tom, né? Normal. Lá no queixinho também. Tá tomando cuidado com a boquinha que ainda tá molhada. Com o rústico, agora eu vou fazer as profundidades nos mesmos locais da primeira sombra. Pouca tinta. E pouca água. E pouca água. Vai ficar bem fininho. Como se fosse um contorno de lápis. Como se fosse um contorno de lápis. Vamos fazer embaixo da boquinha. 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 E aí Essa segunda sombra é importante porque você consegue dar mais profundidade no seu trabalho Lembrando que ela é mais estreita, então você tem que ir empurrando a tinta, deixando ela mais fininha Vamos fazer agora embaixo aqui no queixinho Bom, enquanto tá secando o bico Eu já vou aproveitar e vou contornar, então, os olhos, boca, fazer cílios, né? Aí depois a gente só faz a sombra interna do biquinho Vamos lá com o preto novamente O pincel filete Deixa a ponta fininha Deixa a ponta fininha Vou contornar aqui os olhos Sempre coloca a peça a seu favor Deixa a ponta fininha Aqui passou sem querer Quando passar já faz a limpeza, tá? E se não deforma aqui o risco, aí é mais difícil de arrumar Fazer os cílios Fazer os cílios E se não deforma aqui o risco, aí é mais difícil de arrumar Deixa eu ver se o biquinho ainda não tá 100% seco. Então, enquanto vai secando, vamos fazendo outras coisas. Vou pegar aquele boleador pequenininho e vou fazer o brilhinho dos olhos. Deixa eu ver esse tamanho aqui, tá bom. Então, vamos lá, com a cor canela. Eu vou fazer a sombra do biquinho. Lembrando de deixar a parte superior sem sombra, tá? Porque vai ser a parte de luz. Ó, fiz um lado, precisa secar, fazer o outro lado e repetir. Vou fazer o lado de cá. Já tá bom, já. Aí, com o preto, vamos fazer os orifícios do narizinho com a pontinha do filete. Bem pequenininho. Vamos lá para a bochecha. Giz pastel. E fazer o brilhinho da bochecha. Gente, essa aqui é o rostinho do... Esse aqui é o rostinho do pinguim, tá? A peça tá finalizada. Bem simples de fazer. Depois é só passar o verniz acrílico fosco e fazer aquele trabalhinho que eu venho falando para vocês, né? Que eu vou fazer uns ornamentos para a de Natal. Mas depois a gente pode fazer outras ideias também, né? Fica aí a criatividade de cada um. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Um beijo grande a todos. Tchau.